Olá pessoas, tudo bom? Vamos lá. Acordei um mísermo diálogo aí no final do último episódio. Não tem problema não. Ó, aí ó, aqui ó, ele vai ser a passagem que a gente não vê aqui ó, vocês estão vendo? Aqui não, aqui ó, estão vendo? Então isso encurta muito o caminho, tá? Então, você acha que isso significa que o setor 5 é justo lá? Vamos lá. Está ali embaixo, setor 5, centro. Beleza, aqui vem a segunda parte, ok, da... Deixa eu dar uma... Dormindo. Aqui vem a segunda parte do vestido, tá? A segunda parte onde a gente decide qual o vestido vai ser. Agora vai ser o da Aerith, tá? Então nós vamos fazer o da Aerith agora. Não, 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 não. Eles não precisam de desfileir o C-Spire. Estão tentando de desfileir. Estão tentando começar uma guerra. Então, vamos nos ajudar a pegar os bombas. Temos uma recompensa ou algo? Isso é o diretor de Shinra, não é? Desculpe-me, mas você gostaria de responder algumas perguntas? Estão atingindo os reatores. Não há razão para nos atingirar o status do reatório. Então, o que tipo de trânsito está começando na explosão? Estamos em algum perigo? O Reactor 5 foi temporariamente fechado e todos os fogos foram sucessivamente extinguidos. A situação está sob controle e as pessoas da nossa cidade não precisam se preocupar sobre qualquer complicação adicional. Estamos no processo de conduzir uma investigação fulla forensica, mas nós suspeitamos que o dispositivo usado foi similar a aquele que usado no ataque no Macro Reactor 1. Os perpetradores dessa atrocidade foram filmados fazendo o seu escapamento. Estes agentes do grupo Avalanche do Ego Terrorista estão atualmente pensados em esconder em algum lugar em Midgar. E se eles não aparecem, porque naquela cena ele fica para trás. Os atores estão em sucesso rápida. Podem realmente parar antes de atingirão de novo? Eles não queriam mostrar também um soldier, né? Ah, 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 ah... 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 Não tenha medo. Shinra vai manter o Midgar seguro. Ah... Ok, tempo está. Ah... Beleza, por enquanto não precisa se preocupar, gente. É só ir andando aqui, tá? O que é? Eu estava tentando olhar o reator Quem é esse cara? Esse é o Cloud Ele é um mercenário E atualmente meu guarda Isso é Oates Até mais Dois peças em um pod Criança como? Porra o Cloud ali com vontade Eric Então, o que vocês estão aqui? Nós todos queríamos ver o reator Oh, é certo, você deveria vir ao casa O que por? Não sei, você deveria... Bem, acho que temos um novo destino Eu deveria explicar O que é? O que é? O que é? A igreja? A próxima vez? Nós devemos ir juntos Porra Porra Olá, Aerith É tão popular que eu vejo Aparentemente, mas eles me mantêm nas mãos Ha, ha, ha Ah, melhor do que estar em casa Obrigada por todas essas ervas Você ajudou muitas pessoas Sem problema, qualquer momento Como você conseguiu encontrar tantos Porra Oh, eu tenho meus caminhos E ele? Ele é meu guarda Só até que eu venha Você está certeza que ele está a respeito? Hmm... Talvez Desde que eu estou tão tranquila Eu tenho que ter um banco Aqui está a casa de lixo Meu Deus Gente, para de quebrar uns banquinhos, mano Esses banquinhos são caros Aí você está Estamos voltados E nós trouxemos a Aerith conosco Desculpa por você sair daqui Não se preocupe Está no meu caminho para casa Bem, então eu espero que você não me importe Me perguntar por algumas flores Sem problema Quanto? Tudo que você pode levar O que com toda a dor e a dor Que ouvimos na notícia recentemente O que é que algumas flores Poder ajudar a todos Eu tenho certeza que elas irão E eu gostaria de ajudar Bem, vamos todos se secar antes da nossa comida Olha como esse jogo é cheio dos detalhes Vocês lembram lá no passado, ó Olha o doguinho Muito obrigado, Aerith Eu tenho certeza que falar com isso Isso iria ajudar a eles Com uma grande flores E a gente iria Então, Cloud Qual é a sua flor favorita? Eles são todos o mesmo que eu Hum Você é certeza que você quer dizer isso Para uma florista? É melhor do que mentir Ok Então, o que você fez com a flor que eu te dei? Eu... Eu... Você a dava? Eu fiz Uh, para quem? Me diga Não me lembro Hum... O que? Eu pensava que você não gostava mentir Ah... Bem, de qualquer forma Tem gente também Talvez Eu não posso... Não sei que você não gostava Meu filho é só pelo seu caminho Só pelo seu caminho Vamos ir Meu filho é só pelo seu caminho É sim Slums, tá? É a favela, galera. There you go. That's my house. It's amazing. A gente pega os itens ali. Come on. I'm home. Hey, baby. Been up to no good? Rude came by. So, this is my mom, Elmira. And this is Cloud, my bodyguard. Uh, hi. Take good care of her? That's my job. Or was my job. Yep, thanks. So, Cloud, you gonna head back to Sector 7? Yeah. Then I'll show you the way. Then why'd you have me bring you here? What if the Turks show up again? It'd suck, but I've dealt with them before. Honestly, I'm much more worried about you. What if you get lost, huh? You'd be too embarrassed to admit it, and so you'd just keep on going. Quit acting like you know me. Hey, Mom. I'm gonna go take Cloud over to Sector 7, okay? Okay. But why not wait until tomorrow? If you head out now, it'll be dark when you get back. Better to rest up here and make the trip first thing in the morning. When you'll have daylight to spare. That's true. She's got a point Cloud. Hold up. Oh, yeah. I still need to deliver some flowers to the leaf house. Since we have a little time before dinner, you should come with. That wasn't the deal. You mean you want more? Even though you've got a priceless reward coming your way? Do you know what I promised him? I'll do it. I'll grab the basket. I'll be right back. Hey, Aerith. She's a handful, isn't she? It must be tough. No, never mind. Beleza. Sobe a escada aqui, certo? Aí, aqui, ó! we're here. Here. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Hum! Você pode pegar um item aqui. Eu acho que é um item aqui, mas ok. Talvez na produção esqueceu de pôr. O resto a gente pega depois. Vão lá. Ah, você pega esse. Ah, ah... Pega-a. Ah... Hum, bem, vamos lá! E esses aqui são meus bebês. O que você acha que precisamos escolher? Qualquer de eles. Oh, não seja assim. Eu sei que você tem um olho para esse tipo de coisa. Essa é a que eu te dei. Ah, é? Boa tentativa, senhor. Você não pode me mentir. Acho que ainda precisamos de um pouco mais. Qual devemos escolher a próxima? Um bom olho. As pessoas costumavam dariam essas para declarar sua lojalidade com um outro. Interessante, certo? Ela disse que as tantas que você pode levar, então talvez um pouco mais? Aqui. Ah, aqui ó. Wow! Foxtails, não é? Tenho que daria a você. Eu nunca pensei sobre isso. Definitivamente vai levar eles por surpresa. Eu acho que estamos bem agora. O que você diz? Vamos lá? Hum. 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 Não precisa de se acelerar. Nós não estamos sob a arma ou nada. Eu não estou corta por essa coisa. Claro que você está. E quando você está terminando, você vai se derrubar em ofertas de trabalho. Então, como você acha que eles vão arrumar essas flores? Não sei. Bem, vamos encontrar em breve. Eu não lembro se o capítulo começa agora, onde a gente está aqui e tal, ou se ele começa um pouco depois. Porque eu lembro que é chato isso, por causa disso. Tá? Olá! Eu gosto de te acelerar. Você vai. Ficou bem. 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 Mas eu tenho tempo. Por que não corrigir a cidade? Ficou bem. Ficou bem... Ficou bem. Tem o poder de explorar a cidade, e isso também lançar as missões secundárias, para a gente? Deixa eu voltar aqui agora Então, como é que eu escolho a roupa da Aerith? Quando liberar as missões secundárias Você vai ter a opção de fazer elas Não fazer elas Ou fazer algumas delas, tá? Você tem que fazer mais ou menos 4 pra contar 3 ou 4? Não lembro agora, não é muitas Vocês vão ver que sempre é um monte E aí, dependendo do que você fizer Né? Aí você vai... Vai poder... Mudar a roupa dela, tá? O da Aerith é o mais chato? Sim, é o mais chato O da Aerith é o que muda menos as roupas? Sim, é o que muda menos as roupas Então, pra mim O mais chatinho é o dela Por quê? Vocês tem que passar muita coisa antes de chegar no bagulho dela O da Tiff é um pouco mais fácil Porque dá pra você ir cortando o diálogo e rapidão você faz tudo Pra poder fazer Lembrando, tá, gente? Vocês tem que terminar o capítulo Fazer... aqui Aí, ó... Aí, ó... Tango Tears Vamos aí Eu acredito que você não sabe Opa, item tá aqui o outro Beleza, vamos descendo aqui Lá embaixo Beleza, antes da gente seguir em frente, vamos descer aqui Aí, aqui nós temos o nosso mercador Compra Aqui, ó Vai ter... cadê? Ainda não liberou? Não Não liberou, então vamos esperar Beleza, aqui é o meu equipamento, você ouviu? Eu não tenho descontos Beleza, aqui é o de itens Eu não faço descontos Eu não faço descontos Não Não liberou aqui Beleza, aqui nós temos O Chandler Eu entendo que você deve estar ocupado Mas eu espero que você não tenha esquecido sobre a minha pesquisa Beleza, liberou agora a matéria de refúgio de ATB, tá? Ela vai aumentar o... o tempo da... Da recarga, tá? É uma das matérias mais... Suave, né? Beleza Cloud I have come up with the most fascinating theory Perhaps you can lend me your assistance in gathering data to test it? Cloud, I have the most amazing news I believe I might know how to develop summoning materia Something heretofore thought impossible Scientists say that this materia can only be found in nature But I may just be able to prove otherwise And so, Cloud I turn to you I would like to test this theory by way of my combat simulator To wit, I want you to fight and defeat summon data in VR I sense that you find my phrasing to be somewhat... obtuse Beleza Beleza Isso aqui, tá? Beleza É... É... Eu tenho que te dizer que eu estou agradecido por toda a sua ajuda Biografia dos monstros 2 Biografia dos monstros 2 Lembra que eu falei para vocês irem analisando? Tecnologia de manipulação Tecnologia de manipulação Tecnologia de manipulação Tecnologia de manipulação Beleza Compraram aqui, né? Compraram aqui, né? Vamos comprar aqui a... Provocação É o Taunt Materia, né? E matéria de bloqueio eficiente Que é para bloquear O dano, tá? Então essa daqui é de... É... Bloqueio Certo? Defender Aqui tem as instâncias de air Tem a Shiva, tá? É... Sem... Mais um personagem no grupo Nunca pegue essas lutas, tá? Por quê? Porque você vai tomar um pau É real mesmo Tem aqui o nosso amiguinho Pega aqui, ó Costa del Sol Sim Tem só isso aí Beleza Prontinho Aqui, ó Não vai dar para passar ainda Pronto Pronto Fizemos tudo o que tinha que fazer Pegamos as músicas Vamos para cá Vambora Vambora Entra aqui Aqui tem um item Não tem não É Beto que você não sabia Que o cheiro de flores A ajuda a nourrir o coração Eu preciso nourrimento para o meu coração E o meu sangue É... É... Oh... E ele tinha algum tipo de número Tatuado na mão Eu não gosto do som disso Eu vou ver Eu conheço alguém Que adiciona essa descrição Eu venho com ele Ok Vamos lá Beleza Beleza Então aqui nós Triggeramos aqui O esconderijo e tudo mais Seguinte Vai ter essa missão Ok E aí vai liberar as missões secundárias Você pode ir direto Para frente Isso vai triggerar uma roupa Você pode fazer algumas missões Vai triggerar outra roupa Pode fazer todas Que é o que nós vamos fazer Vai liberar outra Opa Cheio Opa Sabia que tinha mais um Duzentos Gil Depois dá para farmar Gil Aqui de um jeitinho maroto Mas por enquanto não dá Beleza Segura aqui Nós vamos fazer ele Depois das missões Vamos lá Se quiser pegar a Shiva Facilita bastante Vamos lá Eu sei que esse lugar está sem limites Para os adultos Mas se nós quisermos rescuá-los Bem... Bem... Temos que romper as regras Odes! Você está voltando! Aerith veio para ajudar Sim, deixe para nós Nós vamos cuidar disso daqui Mas existem monstros lá Não se preocupe Eu trouxe um amigo muito forte Com um amigo Eu era um soldado Então onde está o cara? Não sei Ele desapareceu E nós não podemos encontrarmos Agora nós vamos nos preocuparmos Vamos lá Vamos Ficou flor Ficou flor Ficou flor Ficou flor Me falam não Os adultos têm Os adultos têm Os adultos têm Os adultos Os adultos têm Eles foram fugidos Sejam ATTENT Os adultos têm Onde você acha que eles vão? Quem sabe? Eles são crianças Não tem nada Mas olhar por cima Se é mais importante Não tem nada Aplausos 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 Você está indo! Apenas vá para fora! Apenas vá para fora! Por exemplo, isso aqui não tem limite, né? Mas, por exemplo, chegou no máximo. A minha recomendação para vocês é ir trocando para ir upando outras matérias, tá? Porque lá perto do final vai precisar de HP mais, vai precisar muito para alguém mais. E nós estamos seguros. Aqui. Aproveitem para olhar bem o mapa que a gente vai precisar decorar ele. Opa! Vamos ver o Mugomedão. Ah! Aqui eles estão! E eles não estão se sentindo. Vamos lá. Vamos lá. Como eu já sei o que tem que fazer, eu estou indo rápido e o jogo não está conseguindo não funcionar. Vamos lá. E tenta ficar atrás de nós. Essa forma eu vou pegar o seu back. Isso é over. Vamos! Quase, nós temos que salvá-los. Tudo bem. Aerith! Vê, Aerith! Hold on! Vamos fazer isso. Vê, Aerith! Take it from here. So it's my turn? Get him! One more shot! Good night. Here! Bring it! You'll see. Try using it. Okay. This one's for you! You'll see. Now you're in for it. Okay. Okay. Yeah. One more shot. Here. Feeling chilly? That's it. I'm waiting. I'm waiting. This one's for you! This one's for you! Yoo-hoo! Okay. Not looking good. I'm feeling pretty weak. You're out of luck. Get him! Go on! Go for you! Not looking good. Not looking good. You're out of luck. I'm trying to get you on it. Cuidado, o bairro é realmente brilhante. É por causa da reação, você não pode confiar suas caixas. Eu vou. Vamos. Obrigado. Isso foi legal. Legal. Ok, vamos voltar. É legal. Isso foi legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar deles. Isso vai fazer! Vamos lá! Esse foi gratuito! Que legal! Como você conseguiu ser tão forte? Bem, você vê, Cloud aqui era um soldado. Ele era? Você ia lutar na guerra? Eu poderia ter. Eu tenho isso. Você não quer dizer que nós temos isso? Eu tenho isso. Não quer dizer que nós temos isso? Eu vou crescer para ser um soldado, como você. Você não pode crescer para ser um soldado. Você tem que trabalhar com isso. Cloud acha que eu sou bom para ser um, certo? Olha você, Sr. Popular. Isso foi tão legal, vocês. Especialmente aquele... Sim. Foi muito legal quando você foi assim... Você conseguiu tudo bem. Sim. 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 Não tem jeito. Foi muito mais rápido do que isso. Sim. Sim. Então, como... Sim. 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 Sim, certo, o ela não não é? Sim, certo. Sim, certo, Cleo né? Sim, certo! Olha aí! Tifa, espera! Não. Mas ela é uma pessoa especial. Não é assim. É mais assim... Eu não sei como explicar. Eu entendo. Ele não me vê. Be quieta. Obrigado. De agora, se você for um problema, promete que você vai encontrar um adulto, ok? Ok, eu vou. E aqui, porque você é muito legal. Vocês são dois adultos, mas você também é um dos nós agora. Você pode vir aqui e jogar quando quiser. Não se preocupe, vai ficar bem. Não se preocupe, mas parece muito parecido. Não se preocupe, mas parece muito parecido. Não se preocupe, mas parece muito parecido. Não sei quem é Sephiroth, não é? Sephiroth? O herói da guerra? Eu sei que ele morreu em um acidente 5 anos atrás. Eles disseram isso na notícia. Talvez eles disseram, mas eu tenho certeza que ele ainda está vivo. Oh, certo. Vamos, vamos. Ei, Cloud! Eu sei que muitas pessoas aqui precisam de ajuda. Quando estou na patrol, muitas pessoas me dizem sobre seus problemas. Você acha que você pode estar interessado em ajudar? Bem, eu estou por isso. Nós ainda temos bastante tempo. Estou no horário. Não se preocupe, eu te dou permissão. Eu sempre tenho as informações mais recentes. Vem me encontrar se quiser saber. Beleza. Agora liberamos as missões secundárias, tá? Oh, meu! Isso é um Moogle? Você pode me ver, Kupo? Então vocês dois devem ser pessoas muito, muito especiales. Nesse caso... Bem-vindo ao Emporio Moogle. Eu sou o proprietário, Moggy. Você não deve estar conhecido com Mog, o Moogle. É uma história muito famosa. Mog quer trazer felicidade para todos os Moogos da terra. Então ele decidiu abrir uma barra de maravilha. É certo, Kupo. Eu abro a store para trazer felicidade para os Moogos. Como Mog. E, você sabe, apenas as pessoas com as pessoas com as puertas podem até ver Moogos. Uh... Você está falando de mim? Bem... Moogle magic não é perfeito, Kupo. Intupe! Ele recebeu todos os tipos de produtos raros e maravilhosos. Eles podem ser usados se você tem o suficiente Moogle. Mas eles precisam comprar uma memória primeiro. Se você encontrar alguma Moogle, você pode gastá-las aqui, Kupo. Então, Moggy, o que você faz com as moedas que a gente dá? Oh, você sabe o que? Eu uso eles para fazer todo mundo feliz. Essa é a tarefa de todos os Moogos. Claro! Justo como Mog, os Moogos. Eu vejo que você está trabalhando duro, Sr. Merck. Sim. Então, o que você vai fazer na próxima? Continua trabalhando duro. Como você sempre faz, eu tenho certeza. Você sabe... Essa é a coisa que você pode fazer, tá? Hum? Realmente? Eu pensei que você estava fazendo isso por divertido. Eu acho que algumas pessoas fazem. Olá! Eu sou algumas pessoas. Prazer em conhecê-la. Beleza. Aí, ó. Pra você fazer as roupas, é só você voltar direto pra cá e ignorar todo o resto, tá? Porém, a gente não quer isso. A gente quer fazer 100% aqui. Então, vai ter muita quest pra fazer no próximo episódio. Bem-vindo, Kubo. Tá? Mas primeiro nós vamos vir aqui, ó. Gold's Archer. Vamos comprar. Que é a nossa... É... Mais importante. Chave do cemitério. Nós vamos comprar aqui também. Certo? Cajado. Que é o item da Aerith. Certo? E aqui vem a parte importante, tá? Ó. Aqui a gente vai liberar novos Limit Breaks para os personagens, tá? Então, a gente vai poder... Limit Breaks não. Vai poder liberar as armas. É... Níveis de armas novos, né? Personagens. Então, aqui ó. É... Aumento da eficácia da cura. E... Aumento da coisa. O único que você não precisa se preocupar é com o Ether. Todo o resto você vai precisar comprar. Tá? Pra poder chegar com as armas no máximo. Então, eu vou começar aqui com a do Claudio. Certo? Vou pegar esse aqui. E esse aqui vai ficar faltando só 15 medalhas pra pegar tudo. Tá? Que dá pra pegar nos próximos capítulos. Que dá pra pegar nos próximos capítulos. Eu tenho um monte de medalhas, Kupo. O que significa que eu posso trazer felicidade a um monte de pessoas. Boa pra você. Ei, Cloud. Talvez diga como você quer dizer. Não até que eu estou feliz. Vai lá, trabalha sua mágica. Me faça sorrir. De olho em olho. Eu vou precisar de um monte de medalhas, Kupo. Bem, isso vai fazer. Vamos lá, Cloud. Vamos pegar mais. Boa sorte, galera! Beleza. Pegamos aqui. Por que a gente precisa da chave do cemitério? Pra poder fazer uma das quests, tá? Então, sem a chave do cemitério, você não consegue fazer uma das quests. Eu vou encerrando o episódio por aqui. Vou deixar as matérias configuradas aqui. Porque a gente vai matar a Shiva no próximo episódio. Fazer todas as missões secundárias. E passar bem mal aqui, tá? Gente, é... Eu odeio esse capítulo. Graças a Deus, só vou precisar fazer duas vezes. Porque eu já fiz o troféu da roupa. Então, não vou precisar fazer nada. Certo? Agora, nesse meio tempo, você vai ter que voltar aqui na igreja. Certo? Pra poder pegar a matéria que ficou faltando lá. Ok? Você precisa voltar agora? Precisa. É só pegar uma das quests de missão que você vai poder voltar lá. Ok? Então, falou. Valeu. Até mais. Fui. Agora eu vou indo porque o cheiro do almoço tá batendo aqui já. Fui.